Eu vi numa entrevista sua você falando que em 2005, ele bateu na porta do seu quarto... 2015. 2015. Era o ano antes da Olimpíada. Ele bateu na porta do seu quarto, 13h da manhã, você achando que era apenas uma insônia. Foi difícil nessa noite pra você decidir tomar uma atitude de falar com ele, não só como filho, mas como o capitão do time, indo falar com o técnico. Eu acho assim, naquele momento, foi um ano complicado pra gente. Um ano difícil que a gente acabou caindo antes das semifinais da Liga Mundial aqui no Brasil. E ele tava pressionando demais, tava aquela coisa, tava pesada. Eu cheguei e falei, cara, é hora de... Você tem que entender que esse é um grupo, uma geração diferente daquela geração antiga. Se você ver vídeos e tal, do Serginho, Gustavo, Giba, André, os caras brigavam entre eles, se davam um soco, era uma coisa que eles xingavam, os caras xingavam ele, sabe? Era uma coisa meio selvagem ali dentro, sabe? Eles queriam guerra o tempo inteiro. Mas já essa galera era um outro jeito de brigar. Não é melhor, não é pior, é diferente. É diferente. E assim, o que eu quis, naquele momento, falar pra ele é que assim, que ele tinha que lidar com uma outra geração. Não seria daquela maneira o approach correto. Então, que ele precisaria, naquele momento, ter um pouco de discernimento ali e tal. As coisas mais difíceis é que você desenvolve uma filosofia que dá certo. Você pensa sempre assim, preciso mudar o jeito daquele cara, daquela menina, daquele cara, daquele rapaz. Precisa mudar um pouco. Quantas vezes você pensa, eu preciso mudar? Eu tenho certo, você é o cara. Você não tem que mudar, entendeu? Então, no fundo, assim, o que ele fez, cara, tem que mudar. Mas você sabe que a primeira geração, a gente foi desenvolvendo essa coisa do desafio e tal, eles testavam os que chegavam. Se o cara não se encaixava porque não aguentava a pressão, esse cara vai deixar a gente na mão na hora do vamos ver. Abandona ele logo, senão ele vai deixar a gente, entendeu? Então, isso é uma coisa que, assim, a gente tinha muita atenção a isso. Tem que realmente estar totalmente alinhado ali pra aguentar a pressão. Não, porque senão... E que comece mais um quiz de afinidade que a gente faz com pai e filho. Ai, que fofos. Super emocionados. Vocês estão vendo, né? Que eles se emocionaram, amaram. Ah, bacana. Super. Então, vamos lá. Perguntas pro Bruno sobre o Bernardo. Presta atenção, hein? É seu pai. A resposta que vale certo é a dele. Qual a maior bronca que seu pai já te deu em quadra? Você lembra de algum dia, uma vez, que ele falou um negócio que você fez? Lembro. Pode colocar o dia ou se escreveu o momento, mas todo mundo já escreveu? 3, 2, 1, vai indo. Vai indo. Olimpíada de Pequim, 2008. Aqui, ó. Olimpíada de Pequim, 2008. Ah, garoto. Ah, moleque. Foi inesquecível o bronca. Foi inesquecível o bronca. Tá magoado até hoje. Queria de câncer, hein? É magoa. Foi bronca num treino. Isso mesmo. Antes do jogo da Alemanha, eu no time reserva, digamos assim, eu tenho que normalmente reproduzir o que faz o time adversário. E eu acho que eu não tava fazendo o que o adversário fazia, mas eu tava fazendo bem aquilo que eu tava fazendo, entendeu? Tava mesmo? Então, só que aí assim, aí eu fiz umas duas, três vezes e ele não queria que eu fizesse isso. Ele queria que eu fizesse o que o time adversário fazia. E aí ele me deu uma... Eu falei, pô, mas eu tô fazendo o negócio certo. Mas tem que fazer o que o técnico manda, garoto. Reconciliação foi no Jornal Nacional, lembra disso? Puts, mesmo. Voltaram a gente aqui, tinha um salão lá que a Globo... Saiu no Jornal Nacional. É, porque a Globo tava lá, você imagina. E aí, a Faixa Bernays, ele entrava na Olimpíada lá, ela falou... A gente tava sentado no sofá, assim, que chamaram pra fazer uma entrevista na Nacional, que a gente tinha uma salinha na Olimpíada. Aí ele tava, ele tá num canto e eu no outro. Os dois bravos, boas, um bicu do cinema. De mal. Aí ele falou assim, dá um abraço nele, dá um abraço nele e tal. Era com os três e meia dos dois, assim. Mas foi assim. É, a tristeza é em cadeia nacional, é o puxado, né? Qual o número do sapato do seu pai? Quanto ele calça? Ah, tem que saber, porque já deve ter dado um presente. Eu falo dele? Não, não, você tem que responder o seu pezinho certinho e ele vai ter que acertar sobre você. E aí, vamos lá? Você tem que acertar quanto seu pai calça. Três, dois, um, valendo! 44. Pode colocar aqui na sua frentinha. Sorry. 44. 44? Boa, muito bem. Quantos títulos profissionais o seu pai já conquistou como técnico? Pô, deve estar de brincadeira, eu vou saber. Você tem um número aí? Mais ou menos? Lembra, sabe? Quando eu vou pro jogarelo, eu falo mais internacionais, tá? Só internacional? Só internacional, então. Mais de... Opa! Mais de? Não, só mais de. Mais de, mais de. Ele colocou mais de. Três, dois, um, valendo! Mais de? Trinta. Mais de trinta eu botei. Gente, que sintonia, isso trouxe tudo, tudo. Ai, de malia. Seu pai prefere o feijão por cima ou por baixo do arroz? Nossa, amor. Mole. Três, dois, um, valendo! Desculpa aí a letra, hein? Por cima. Por cima? Quem gosta do feijão por baixo? Só meu pai.